Apesar que eu dou uma videoaula lá também já, pronta. Tô chegando demais. Aham. Aham. Aí é vídeo, né? É. Se você permitiu. Aham. Ok. Vamos mandar. Ok. Tá instalado o Tost. Faz um teste. Tost é 5,5,5. É o problema mais fácil. Fechei, fechei. Fechei, fechei. Se você precisar usar ele. Coloca ele aqui mesmo, né? Com aplicativos. Coloca ele aí. Isso. Tost. Ou então, se você quiser. Coloca ele na nave também. Coloca ele aqui. Ah, é. Coloca aí. Fica bem fácil. Aí. É. Ficou nele. Ele abre. Ele abre. Ele abre aí. Abii, abre a janela e não. Ele abre. Ele abre o tipo de mídia. Pode acontecer em total e não. Não aconteceu em nada. Não fez isso, aí grephilou. Um undo, não. ele exigiu a janela aí. Ele mostra aqui em baixo. CD ou DVD. Um undo, may,어, que é de duas camadas. Ou blu mway, que é um médico que não trabalha. DV d, O que você quer copiar? Aí você pega e arrasta também. Da mesma forma, quer copiar essas... Por exemplo, eu quero um constantinho, que é aquele fio lá. Pode fazer as minhas, pode copiar e colar. Joguei pra dentro. Vai te dar a limitação que você tem. Exato. Enquanto eu não tenho prática com isso daqui, eu acho que eu vou começar a fazer, copiar e colar. Só quer colar. Aí até dominar isso, né? Sim, só até dominar esse negócio, é fácil. Tá? É... Botãozinho vermelho. Deixa as configurações padrões. Pronto. Pode pedir o disco. Seja... Mas sim, não tem como. Realmente. E ele grava. E é rápido, hein, Magno? É rápido. É rápido. Aham, é. Deixa eu ver se ele termina aqui. As experiências. Finalzinho. Filmes. Olha. Não é muito doido, viu? Ah, tá dando pra ver os filmes. É, eu dou os filmes. Tá dando pra ver 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 os filmes. Tá dando pra ver. Olha, tá verdinho lá, ó. Sua bateria tá completa, ó. Troca de edifício. Ó. Tá aqui, Magnoide. Uhum. É, né? Tá vendo? Tá dentro. Filmes final. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando você entra, ele aparece do lado. Onde que é? A gente tá tendo subfile. Tá jogando aqui. Quando você vem ver, ele muda esse lado aqui, ó. Vou te dar o que tem dentro. Não, mas dentro dele, eu não posso jogar depois que eu tiver uma ignórdia já em filmes aqui? Aí você tem que arrastar aqui pra dentro aqui, ó. Mirar a pasta aqui dentro dele aqui. O que que é isso aqui? Uhum. Uhum. Tudo que eu tô na... Ó, se tá faltando? Tá mandando ela. Ó para aqui, ó. Ó para. O Simpsons.